Nesse vídeo eu quero fazer um convite, um convite para você participar de um grupo que a gente criou para você receber alguns conteúdos exclusivos, conteúdos que não vão ser publicados nem aqui no YouTube, nem no Instagram, nem em nenhum outro lugar, mas sim em um grupo de WhatsApp, um grupo silenciado, não é um grupo de interação, mas sim um grupo para você receber alguns conteúdos exclusivos, conteúdos rápidos, conteúdos pocket que eu chamo. Então, às vezes algum insight, alguma ideia que eu tiver no meio do dia, às vezes estou lendo algum livro, alguma coisa assim, eu vou compartilhar nesse grupo, às vezes para um vídeo como esse aqui vir para o YouTube, exige uma certa edição e tal, é uma coisa um pouquinho mais complexa e nesse grupo vai ser conteúdo realmente mais rápido, em formato tanto de imagem como em formato de áudio, então é esse tipo de conteúdo, 100% gratuito, vai ter um link aqui abaixo. Então, isso que você vai ver aqui agora é um conteúdo exclusivo desse grupo, que eu estou postando aqui para você, como esse grupo se iniciou recentemente, para convidar você para participar, mas os próximos você não vai receber aqui, somente nesse grupo. E o que eu conversei nesse primeiro áudio? Eu falei três coisas sobre esse caderno da gratidão aqui, eu acho que eu já mostrei em algum livro, esse caderno, E eu falo, nesse áudio eu falo, por que dessas imagens aqui relacionadas à riqueza? Por que desse escrito aqui, a consciência é a única realidade? Então, eu explico isso. Nesse áudio eu vou, você vai ver esse áudio aqui agora, mas para receber mais áudios como esse, mais conteúdos, participe do grupo, tem o link aqui abaixo. Então, fique aí com o conteúdo. Olá pessoal, muito bom dia, tudo ótimo. Bom, como eu combinei com vocês, é que eu vou produzir conteúdos exclusivos para vocês aqui, segue aí o primeiro, tá? Eu quero conversar com você três coisas aqui sobre esse meu caderno da gratidão, tá? Primeira coisa, primeira coisa, o porquê desse caderno da gratidão. Então, se tudo aquilo que você, se você emana, né? Tudo aquilo que você emana volta, quando você reclama, volta a coisas ruins. Quando você agradece, volta a coisas boas, né? Então, a palavra que provavelmente você mais ouve, né? Quando se fala em desenvolvimento pessoal, lei da atração e tudo mais, é gratidão. E o motivo é esse. Quanto mais grato você é, você se abre para coisas boas, tá? Basicamente isso. Então, primeira coisa, o porquê desse caderno da gratidão. Agora, duas outras coisas. Por que que tem essas imagens aí nesse caderno da gratidão, né? Relacionado à riqueza, dinheiro e tal. Quando eu fiz esse caderno, né? Mandei fazer esse caderno. É um caderno personalizado, né? Obviamente. Quando eu mandei fazer essa capa, eu ainda, eu não tinha exatamente a mentalidade que eu tenho hoje. Era uma coisa que eu estava desenvolvendo. E eu coloquei essas imagens exatamente meio que para forçar a minha mente, tá? Meio que para forçar a minha mente a aceitar a ideia de prosperidade, de riqueza e tal. Então, esse é um conselho que eu te dou. Coloque imagens relacionadas a dinheiro, riqueza, prosperidade. No início, né? Quando você tem ali crenças limitantes e tal, isso é um pouco desconfortável. Mas, depois, é ótimo, tá? Isso faz com que a sua mente acostume. O quadro do milhão, né? Que eu tenho aqui no escritório, também tem esse objetivo, beleza? Segunda coisa. E a terceira coisa é esse que está escrito aí. A consciência é a única realidade, né? Por que que eu escrevi isso aqui? Porque é exatamente para fortalecer isso na minha mente. Para eu ter a absoluta certeza disso, né? De que aquilo que eu acredito acontece. Essa frase quer dizer isso, né? Quando fala a consciência, é consciência aquilo que você acredita. Basicamente isso, né? Então, a realidade é aquilo que eu acredito. Se eu acreditar em uma coisa, essa coisa vai acontecer. Tá certo? Então, está aí três coisas sobre esse meu caderno da gratidão. Hoje, tem vídeo novo aí no YouTube. Assim que sair o vídeo, a gente deve postar aqui para você. E, vez por outra, eu vou postar esse tipo de conteúdo aqui, que realmente é um conteúdo exclusivo. Você não vai me ver produzindo esse conteúdo no Instagram, no YouTube, beleza? É isso. Um grande abraço. Tenha um ótimo dia. E aí E aí E aí E aí